Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo está ensinando como vocês podem estar fazendo Para estar recuperando o seu Play Store Caso o Play Store tenha sumido do seu aparelho Vocês podem ver O Play Store não está aparecendo aqui no meu aparelho O que eu vou estar fazendo? Provavelmente a Play Store tenha sido desinstalada Ou pode ter sido desativada por conta de alguma atualização Então, no caso se ela foi desativada A gente pode estar resolvendo aqui nesse vídeo Eu vou estar mostrando para vocês Caso ela tenha sido desinstalada Que pode ser outra ocasião Eu indico você procurar aí uma maneira de estar baixando E instalando a Play Store original do seu aparelho No caso, vamos imaginar que ela foi desativada Como a gente vai resolver? Vamos lá, você vai clicar aqui em configurações Clicou em configurações Você vai vir aqui na área de aplicativos e notificações, certo? Clicou em aplicativo e notificações Vai vir aqui em todos os aplicativos Vai aparecer todos os aplicativos aqui para você E você vai estar procurando a sua Play Store por aqui Certo? Aqui ó, vai aparecer aqui No Google Play Store você pode ver embaixo Que está dizendo que está desativada Então, se você está dizendo que ela está desativada A gente vai estar clicando nela E vai estar ativando ela novamente Lembrando que ela não está aparecendo aqui Vocês podem estar olhando Ela não está aparecendo aqui No momento que eu vim aqui e clicar para estar ativando Eu posso estar saindo Que ela vai estar aparecendo agora aqui Você pode ver que ela apareceu aqui Se eu clicar, ela vai estar iniciando aí Novamente Você pode ver Que ela iniciou aí Certo? É... E você pode fazer esse processo para estar aí Ativando ela Caso ela tenha desinstalado Como você pode saber que... Qual é a diferença dela ter sido desativada Para ela ter sido desinstalada Quando ela for desinstalada Ela não vai estar aparecendo aqui na sua área de aplicativos Certo? Caso ela tenha sido desativada Ela vai estar aparecendo aqui Então, esse é o único jeito de você diferenciar Se ela foi desinstalada ou foi desativada Então, é basicamente esse o vídeo Eu vou deixando ele por aqui Não esquece de deixar aquele like Para dar um comentário aqui do canal Até o próximo vídeo Valeu e fui!